E aí galerinha, e quem fala é que hoje galerinha estou trazendo mais um vídeo de E aí pessoal, vamos começar a jogar, aqui, então pessoal, é porque a minha mãe aqui, ela vai falar um negócio sobre estudos e tudo mais, meu irmão Pô, ai, eu achava que não ia dar mais né pessoal, meu Deus, ai meu Deus, pior, 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 pra que, então pessoal, se você não se inscreve, se você não se inscreveu, pode se inscrever agora Olha, tem um tempinho agora, dez segundos, gente, eu vou dar dez segundos para vocês darem like, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Deixa um like, se deixa um comentário, bota aí nos comentários, e pessoal, olha só o que nós somos Já começou bem A escada da câmera está presa Aí eu tenho que usar a inteligência para derrotar o mal Que no caso Estorretou, velho, o cara é bruto Ai, velho, merda, merda, o rosto vai ver O rosto vai ver O rosto, por que não fez o oxigênio Rapaz Na entrada esquerda na cafeteria Tem certeza Suspeito Suspeito Meu voto vai para o rosto Meu voto vai para o rosto O impostor vai votar no rosto Que eu nunca sou impostor O impostor é o impostor, não Hum, não sou eu Tá bom, acho Hum, hum, vou perguntar depois porque o branco e o amarelo não voltaram no rosto E era útil Aí agora é minha chance de matar o preto Se eu matar o preto Eu vou conseguir desvendar Mano, eu fechei no lugar errado, velho Eu me arrependo Eu tô indo É, tô indo mais não É, né pessoal Já começamos como? Ganhando essas partidas Então pessoal Começamos aqui mais uma partida E eu sou inocente Vamos ver se não é o branco Agora eu já tô desconfiando GD Godenot Eu vou deixar isso aqui Por que o ratinho tá parado? Ô seu amarelo Gente, fala aí por favor Que é o amarelo Porque ele sai matar as pessoas Numa imagem E aí Segura aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Laranja. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se não é ele, é quem? Não, Brilha, eu vou ficar nas câmeras. Calma aí. Aí vai falar. Ô, ô. Não era... Ele. Vão... Perder... Tempo. Vão perder tempo. Onde estava o corpo? Eu... Não sou. Vão morrer. Vão perder. Vão perder. Se me expulsarem. Vão perder se me expulsarem. Vão perder, quer ver? Não era eu, ó. Vão perder, quer ver? Ah, eu não disse. Eu não disse. Aí me julga aí agora. Me julga. Eu falei que se eles voltarem em mim, eles não ia perder. verão, né? Eu disse. Desculpa. Laranja. Eu disse. Desculpa. Eu disse. Desculpa. Ó, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Que é que o vermelita faz a naquinha Suspeito do vermelho. Vou assim. É o preto! É o preto! É o preto! Eu disse... vírgula... Eu disse... Eu saí... O preto! Ele sai daqui! O preto! Ele saiu! O preto! Ele saiu! Esse idiota! Eu vou dizer, é um... É um... É um... miliga para o braço怖ate! Só o vermelho tá lá dentro É o vermelho Mano, é o vermelho, velho É o vermelho O vermelho entrou E tentou drancar eles É o vermelho Vermelho Vermelho, porque voltam em mim Branco, 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 branco Eu quero saber Por que truncaram a elétrica Lotei errado, né? O Loteis, ele saiu Desculpa Eu disse Desculpa, meu Deus Volta no vermelho Seu bichiguento Ele esquipou Era a chance dele ganhar Sai daí Mata ele aí Quer dizer, mata ele aí, vermelho Ele fica parado Ele não se mexe Ele não se mexe É o vermelho Não ajudou Ele não ajudou Ele não ajudou, pão Quem é vermelho? O vermelho O verde viu Porque o vermelho Ele não foi ajudar Ele ficou lá É porque ele deve ser novo, galera Esse cara aí deve ser novo É por isso que ele não deve saber muito bem Porque eu acho que ele é novo É o vermelho Aí se eles que passem o azul claro E assim o azul claro E assim o azul claro Não, mentira É quem, velho É o azul claro Doura, pita Não ia fazer não Vai não Não vai morrer Morreu Morreu Vai, pita Vai, pita Pita, pita, pita Pita, pita, pita Vai, galera Corre, corre, corre Vai, pita, pita Vai, merda Cês tem que ficar longe Do azul claro Ele tá aqui Verde, verde, verde Não sei lhe fazer Corre daí Não, negada Eu sabia que era esse ano Era o pireto e açúcar Eu falei na hora Sai daí, merda Então, gente O vídeo vai ficar O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E falou E falou Tchau!